Música 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 Aquilo que parecia Foi minha morte Mas eu dou minha sorte Sou um milagre e estou aqui Música Aquilo que parecia Impossível Música Aquilo que parecia Não ter saída Música Aquilo que parecia Ser minha morte Mas eu dou minha sorte Sou um milagre e estou aqui Música Usa-me Sou teu milagre Usa-me Eu quero te servir Música Usa-me Sou a tua imagem Usa-me Oh filho que já vi Aquilo que parecia Impossível Aquilo que parecia